Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E hoje eu estou aqui, pessoal, no Hide and Seek E, gente, antes de a gente ir pro vídeo, eu quero que vocês comentem aí embaixo Se vocês gostam de brincar de esconde-esconde E já deixem seu like fantástico pra apoiar aqui o Minecraft no canal Então, bora pro vídeo E, gente, começou aqui a primeira partidinha de Hide and Seek E, gente, eu sou aqui uma bookshelf E eu não tenho ideia onde que eu posso me esconder Ó, aqui... Ai, aqui não é um bom lugar, gente Acho que eu vou aqui me unir com essas aqui, ó Pera, aqui, ó, gente, acho que eu vou ficar aqui Será que é um bom lugar? Ai, eu não sei, gente Esse jogo é muito legal Calma Ó, gente, dá pra disfarçar, né? Não sei se... É, acho que dá disfarçada de enganar bem os pegadores aqui Então, vamos lá Agora somos uma bookshelf E nós temos a missão de ficar vivos Então, bora lá, gente Eu tô com medo Tá, por enquanto não tem nenhum pegador aqui nessa casinha que eu tô... Eu nem vi pra que casa que eu fui Eu só fui, gente Só fui correndo E já tá tendo uma perseguição ali, se vocês verem E, gente, eu tô com muito medo Ai, eu tô vendo... Eu vi um pegador ali, gente Meu Deus, gente Eu tô com muito medo Mas, ok Ai, meu Deus Não entrem aqui, pelo amor de Deus Eu acho que eu vou fazer um barulhinho Eu vou fazer isso aqui Meu Deus Tomara que ninguém tenha me visto Meu Deus do céu Tem um Seeker na minha sala Sai daqui, pelo amor de Deus, gente Ele tá batendo em tudo Ai, meu coração está acelerado Ai, graças a Deus Gente O Seeker Ele entrou aqui na minha sala E ele saiu Gente do céu Me socorre Ai, meu Deus Tô com medo Tá, mas... É, eu não sei Tem nove pessoas Não, tem treze Hiders Que são os escondedores No caso, eu sou um deles E tem nove Seekers, gente Tem nove Seekers Nove... Dez Seekers, gente Onze Seekers Meu Deus do céu Socorro E eu tenho três minutos pra sobreviver, gente Gente Eu tenho falado muita gente, né, gente Gente, gente Tá, parei Ok Nove Seekers Meu Deus Eu estou... Eu estou começando a me preocupar Eu estou começando a me preocupar Meu Deus Tá Eu ganhei uma... Eu ganhei uma coisa aqui pra matar Mas beleza Ok Vocês sabem que eu não sou... Que eu não sou nada bom em matar pessoas aqui No Minecraft Minecrafts da vida Ok Tá Eu vou fazer mais um barulho Não, mas isso é rascado, Natasha Ah, mas vai Fireworks Meu Deus Eu fiz cagado Meu Deus do céu, gente Tá Tem nove Riders, gente Agora que o bicho vai pegar Tem nove Riders Eu sou um deles E tem, tipo, dois minutos Três minutos Meu Deus Tem um aqui Meu coração tá batendo, gente Ai, que isso Gente do céu O Seeker Não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 gente Não Eu fui pega, gente Faltava dois minutos Tá Ah, eu tava Eu tava num lugar muito ruim, né, gente Vocês viram Tá, então bora lá procurar aqui as pessoas Nossa, e agora? Onde é que eu vou achar as pessoas? Tá Tem duas bookshelves E tem folhas E E tem Tá Tá Eu tentando explicar uma coisa aí Blá, blá, blá Medo Aqui E agora? Onde é que vai estar? Aqui Deixa eu ver se nenhuma delas é Gente É muito lugar Essa pessoa pode estar escondida em qualquer lugar, gente Pra vocês terem ideia Tem três folhas, gente Então Vamos ficar de olho nesses matinhos aí, malicentes Os matinhos da vida Não Não tem ninguém aqui Socorro Aqui, aqui, aqui Não tem ninguém aqui Tá Cadê Cadê essas folhas? Cadê essas folhas? Essas folhas Como assim? Essas folhas estão escondidas, gente Tem muita folha aqui Será que essas folhas fizeram parkour? Imagina Folhas fazendo parkour Ok, gente Eu tô Eu tô muito doida Porque eu quero achar essa folha Tem duas folhas agora E é Só falta duas folhas Folhinha Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Cadê você, folha? Cadê? Cadê? Cadê você, folha? Em busca da folha perdida Nossa, dá um belo filme Falta uma folha, gente Uma Uma bendita folha Quem será essa bendita folha? Hum Tudo suspeito Tudo suspeito Gente Será que a gente vai achar? Será que os Seekers vão ganhar? Tem 30 segundos Impossível que essa folha vai ganhar Gente Não Essa folha não pode ganhar Não, gente Não 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 Alguém acha essa folha Gente, cadê ela? Ali, ó Ali Ali, gente Os Seekers Gente Isso que dá Sai correndo Eu não sei se ela tava Em uma perseguição Eu só sei que a gente ganhou Gente Essa folha É muito doida Ela saiu correndo por aí Faltava 15 segundos Pra ela ganhar, gente Mas bora aqui Pra mais uma partida Desse jogo aqui Que é o Hide and Seek E se você tá gostando, gente Compartilha esse vídeo Pra um amigo seu Pra uma amiga sua Pro seu vizinho Pra todo mundo Pra todo mundo Se divertir com esse vídeo também Então Bora lá Gente Eu sou aqui O pegador É a pegadora Meu Deus do céu, gente Eu ia ser uma folhinha, gente Mas não O jogo não quis que eu fosse uma folhinha O jogo então me mandou Pra essa missão aqui De matar todo mundo E eu vou achar todo mundo Gente Bora lá Deixa eu ver Onde é que essas pessoas estão indo Tô vendo vocês aí Nessa casa Eu vou direto pra ali, gente Tá Mas onde é que é ali? Tô perdida Socorro Ok Tá Vamos entrar nessa casa Gente Só tem eu aqui Meu Deus do céu Que azar que é esse? Meu Deus do céu Não vai dar certo Não vai dar certo Eu sou uma noba Tá Calma Eu tinha visto o povo aqui Tá Não tem ninguém aqui Tá Aqui 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 Não é ninguém Aqui não é ninguém Que raiva, gente Eu não sei onde é que estão as pessoas Mas pega, pega Peguei Peguei um, gente Não acredito Meu Deus do céu Eu peguei um Eu peguei um Eu consegui, gente Eu consegui Tô emocionada Estou emocionada Socorro Meninas Tá, ok Ai, ruim que não tá aparecendo as coisas que tem aqui Pra eu poder pegar, sabe, gente Daí Tá, eu vi que dava de ser lã Dava de ser lã Mas não tem lã Então, tá Deixa eu ver Deixa eu dar uma bisoiada O que está acontecendo Tem três Seekers, gente Se os Seekers ganhar Eu vou estar me representando Eles vão me representar, gente Nossa Tá, meu O que que aconteceu ali? Eu não sei Mas ok Tá, gente Onde é que vocês acham que essas pessoas estão? Tá, agora tá mostrando ali no canto o que que as pessoas são Tem uma melancia Tem uma bookshelf Tem lã Tá Deixa eu ver aqui Aqui, aqui, aqui Ninguém Melancia Onde é que tem melancia? Precisamos achar as melancias, gente Eu juro que eu vi alguma coisa pulando ali, gente Será que eu tô doida? Será que é aqui? Será que é aqui? Não, não, não Gente Juro por Deus que eu vi alguém pulando aqui Eu vou ver na edição Acho que eu tô ficando louca Tenho certeza É que eu já sou louca, né Eu já sou noiada Aqui, será que não é? Não Tá, vamos subir aqui um pouquinho mais Nossa, aqui seria um ótimo lugar pra vocês terem Tá, tem esses negocinho aqui Tem três bookshelves Meu Deus Aqui, ó Alguém já deve ter pegado, né, gente Ah, que difícil Que ranço Hum, deixa eu Eu dou uma bisoiada Tem duas aqui Isso é muito suspeito Tá, eu sei É muito suspeito A Natasha Panda No caso eu, né Meninas, dúvida de Ai, tem uma melancia de volta Ok E eu juro que eu vi alguém ali Eu juro, gente Eu juro por Deus que eu vi alguém aqui Mas ok Ok, ok Ok Onde é que estão esses blocos? Eu só peguei uma pessoa Mas eu tô feliz Porque é uma pessoa, né, gente Uma pessoa nunca Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Vem aqui, aqui Vem aqui, bookshelf Corre, 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 corre Vem cá, gente Eu não posso perder de vista essa bookshelf Senão eu vou ficar muito triste Socorro Volta aqui, volta aqui, volta aqui Peguei, gente Peguei, finalmente Consegui Nossa, eu nem acredito Que eu consegui Eu vou chorar Mentira Ok, gente Tô animada Eu peguei duas pessoas Eu acho que eu nunca peguei Tanta pessoa assim Na minha vida É, nem no jogo Nem na vida, não Tá, parei Ok Deixa eu achar aqui Nossa, aqui seria um ótimo lugar Pra uma pessoa se esconder Eu já passei por aqui, né, gente Ai, eu sou lerda Aqui, 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 aqui Faltas Tem nove Oito riders, gente Qual a probabilidade Da gente ganhar Zero Porque tem um minuto Gente, eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Não, os outros também são ruins, né, gente Babypend Gostei do nome Tá, onde é que tem uma lã, gente? É tão raro ver uma lã aqui, né Que, tipo, tem Tá muito difícil Pera Aqui seria um ótimo lugar também Eu já me enfiava ali Tem uma melancia, gente Onde será que estão essas pessoas? Tomatinho? Ah, não, ah, não Aqui, 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 aqui Volta aqui, volta aqui, bookshelf Volta aqui, volta aqui, volta aqui Não vou Peguei, gente Nos últimos 30 segundos Eu consegui pegar mais um Tá, tem cinco riders, gente Meu Deus Vai ser muito difícil ganhar Vai ser muito difícil ganhar Só se vocês saiam correndo Alguém sai correndo? Pelo amor de Deus Deia, louca Por favor Tá, cadê, cadê, cadê? Não tem ninguém, gente Cadê vocês? Não 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 Perdemos, gente Não Pessoal, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Eu quero que vocês deixem muito like E, gente Pra eu saber que vocês querem mais vídeos de Minecraft Aqui no canal Eu quero que vocês deixem muito like Porque quanto mais vocês apoiarem Mais vídeos eu vou estar trazendo E, claro Comentem aí os jogos que vocês querem que eu traga aqui Que eu vou estar trazendo pra gente se divertir É isso E fui Meu Deus Fui jogada Eu vou estar trazendo pra gente se divertir